Olá, eu sou o Fio e hoje eu trago para você uma notícia quente do Green Dawn. Sabe o que você está vendo aqui em cima, amigo? É a próxima expansão que está chegando aí, sim. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você todos os detalhes. E olha, tem classe nova também. Então, lembre de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e me dizer nos comentários se assim como eu, você também está mega animado. Sem mais enrolações, bora lá para todos os detalhes da próxima expansão do Green Dawn. Então, muito bem, amigos. Vamos lá falar dessa expansão maravilhosa, essa notícia maravilhosa que chegou aí sobre o Green Dawn. Basicamente, o que essa expansão vai trazer? Vamos lá. Vai ter uma nova dificuldade. Mas calma, você não vai precisar fazer mais um zeramento completo da campanha, que eu sei que muita gente não gosta. Eu, particularmente, também não sou fã de ter que ficar zerando o game várias vezes. Não se preocupa. Isso não será necessário. Porque, assim como a gente tem a opção de iniciar o game no Green Dawn na dificuldade normal ou veteran, ou seja, a gente tem essas duas opções, no Ultimate a gente vai ganhar a opção de jogar, tanto no Ultimate, quanto nessa nova dificuldade, que vai se chamar Ascendant, ou seja, dificuldade de ascendência. Em termos práticos, essa dificuldade de ascendência vai ser comparável ao nível 75 da Shattered Realm, o conteúdo que você está vendo aí no vídeo. No caso, eu estou rodando a Shattered Realm 76. Basicamente, é um conteúdo endgame, né? Que você vai para um farm, tem vários ali efeitos adicionais que vão reduzir suas defesas, enfim. Ou seja, sim, é bem mais desafiador com certeza, porém, o player ganha a possibilidade de conseguir farmar itens com qualidade melhor em qualquer local. Ou seja, basicamente, nessa dificuldade, o player pode escolher o ponto de farm que ele achar melhor, que ele gostar mais. Gosta do boss do ato 1? Quer ficar repetindo ele? Pode fazer isso. Ele vai se tornar um ótimo ponto de farm. Dificuldade, então, de ascendência é o nosso primeiro ponto positivo aqui da expansão, que, sinceramente, eu gostei tanto, que eu quero ver o desafio que vai ser usar uma pedra de mérito num personagem level 1 e começar o jogo já nesse modo. Eu nem sei se vai ser possível fazer, mas é claro que eu quero tentar, né? Vamos falar agora da décima classe, né? Também chamado de décima maestria. Basicamente, vai ser a classe Berserker, ok? E vai envolver aí um archetype de Bárbaro Mili com Druida. Então, basicamente, a gente vai ter ali aquela mecânica de shapeshift, né? Se transformar em outros animais. Mas o foco também dessa classe vai ser o Milizão lá, bruto, né? Que, basicamente, vai de frente aí, face tank em tudo. Inclusive, essas transformações na Trivia, a gente vai ter duas, porém, vão ter itens que vão conceder outras transformações. E isso aí parece que vai ser bem interessante da gente farmar. Com isso, o Grindelwald vai chegar a 45 combinações de classes diferentes e cada combinação resulta em uma classe diferente. Então, é muita coisa. Ainda mais quando você une o fato de que, pelo menos em cada classe, a gente tem três builds possíveis, né? Em termos de skill. Então, a gente está falando de 135 builds aí por baixo, galera. Grindelwald expandindo ainda mais o seu conteúdo, que já é vasto pra caramba. Falar um pouquinho sobre a campanha aqui do Ato 8, né? Que é esse novo ato da expansão. Então, basicamente, vai se passar a oeste, vai ser uma região de gelo, ali com cavernas e os inimigos, eles terão uma ligação com o Mogdrogen, perfeito? Que é um dos celestiais do Grindelwald. Teremos um novo sistema de poções, que, basicamente, vai possibilitar os players craftarem poções diferentes e combinando efeitos de poções diferentes de acordo com os ingredientes utilizados. Também vamos ter a possibilidade de dar re-roll em afixos do item, desde que ele seja mágico ou raro. Sendo bem honesto, eu não gostei tanto assim dessa implementação, porque fica parecendo que vai ser por meio de um material. Eu acho que aí vai ficar muito fácil do player conseguir chegar a um item perfeito. Tem o RNG ali de você ficar usando material, mas material no Grindelwald é algo extremamente easy, né? De você, no caso, ter. Tem, inclusive, vídeo aqui no canal que ensina você a dupar material. E eu já falei e repito, ficar farmando material pelo mundo não é algo, assim, interessante. Eu acho que, na verdade, é uma perda de tempo danada. Então eu achei que essa mecânica do re-roll deveria não ter uma ligação com o material para fazer isso, mas sim ser algo que seja possibilitado temporariamente após algum desafio, assim como a gente tem no game Medium Excel. Por exemplo, você derrota um Celestial, você ganha um buff, você tem um minuto para você, então, dar re-roll no item enquanto aquele buff estiver ativo. Eu acho que é melhor do que você ficar com a possibilidade de rodar o item para sempre até ele ficar perfeito. E eu acho que o game se torna apenas um clique no mouse. Eu acho que fica sem graça. Para mim, tá? Eu não curti muito a forma como eles pretendem, inicialmente, galera, inicialmente, implementar essa questão do re-roll dos afixos nos itens. Vamos ter também modificações aí na Crucible e no Shattered Rim, no caso, expandindo esses conteúdos. Por exemplo, na Crucible a gente tem até 170 no Gladiator, vai ter até 200 e também vão ter novos inimigos e novas mecânicas, bem como novas áreas ali. E também na Shattered Rim, antes a gente tinha loot até mais ou menos a 75, e agora a gente vai ter até a 90. Provavelmente Shattered Rim 90 vai ser o novo meta aí de farm. A gente tem também novos itens, que são aqueles verdes próprios de uma determinada classe, determinada raça, além de épicos e lendários novos. E também a gente vai poder alterar os itens épicos, adicionando afixos, transformando eles em lendário. Isso sim, para mim, na minha opinião, se for de forma randômica, e não definida, ou seja, o player não sabe o que vai vir no item épico na hora de transformar para lendário, não sabe quais afixos, quais rolls que vão vir. Se realmente vier de forma randômica, para mim, vai ser uma grande adição para o jogo. Provavelmente os itens épicos vão se tornar um dos metas, com certeza. Já tem muita build rodando item azul, que são os épicos, e com certeza essas builds vão chegar no nível absurdo agora com essa transformação de épico em lendário. Desde que, claro, seja randômico e não determinístico. Acho que isso determinístico ia tirar um pouco da graça. Além disso, a gente vai ter duas facções novas, então vamos ter novos itens, novos argumentos para colocar na glia, o que é legal para caramba. Espero que eles coloquem aí alguns combos de resistência que ainda não existem no jogo, que seriam úteis para várias classes e daria espaço para a gente abrir aí outras builds. Então, muito legal. Vão adicionar o jogo mais nêmesis, que é aquele inimigo que tem um nível acima e que você precisa ter reputação máxima negativa para ele dar spawn no jogo. O Zantai garantiu que cada facção vai ter, no mínimo, dois names, inclusive as antigas. Então, vamos ter novos names aí para Death Virgil, para Kimon's Chosen. Então, legal para caramba, ótimo. E quando você poderá colocar as mãos na nova expansão do Gridal, meu amigo, infelizmente, ele falou que isso está tudo muito no início. Então, vou ser honesto com você. Eu acredito que não antes de julho de 2024, pelo menos aí por baixo. Adoraria chegar para você e falar, mês que vem, vamos poder jogar. Mas não é a realidade. Futuramente, eu vou trazer, então, um vídeo específico para o patch 1.2 do Gridal, que vai, sim, trazer algumas mudanças substanciais para o game. E é isso. Lembre de deixar o seu like, apoie aqui o canal, compartilhe aí com seus amigos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.